A CIDADE NO BRASIL Ainda assim, aleluia, é bênção, né, o Senhor, porque aleluia é Ele que nos fortalece, Ele que nos dá força, aleluia. E eu gostaria de deixar esse versículo, o provérbio 31, 10, onde diz assim, A mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito excedio de rubis, aleluia, o seu valor nessa noite e em todos os momentos, aleluia, é de altas joias. É das mais finas joias diante do Senhor, aleluia. E nessa noite é o teu dia, como de todas as mamães, o mundo todo, para comemorar essa data especial, aleluia, que é o nosso dia, dia das mamães. Amém? Amém. 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 Que um dia ele lhe deu Para alegrar seu coração Nos dias seus Salve o pão Ainda estava em sua barriga E já senti amor Até a música que nós gostava Eram as partidas do meu coração Envaluando os teus sonhos E as emoções Mas sabe mãe É você a maior versão que alguém Já pode ter Já sei falar da vida E ainda sou Você o bebê Obrigado mamãezinha pelas noites Mal dormida Obrigado mãe Pra me fazer feliz Você até virou Termina Vou lá comigo entre os teus E me ensina O melhor presente que eu ganhei da vida Foi você O melhor presente que eu ganhei da vida O melhor presente que eu ganhei da vida É você a maior versão que alguém Já pode ter Já sei falar da África E ainda sou O seu bebê Obrigado mamãezinha pelas noites Mal dormida Obrigada mãe Pra me fazer feliz Pra me fazer feliz Você até virou Minha Pra me fazer feliz Olá comigo entre os teus Trinquedo E me ensina O melhor presente que eu ganhei da vida Foi você O melhor presente que eu ganhei da vida 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 E aí